Olá, estamos começando uma entrevista para o Boletim Marco Antônio Ville com uma pessoa importantíssima. Eu li o seu trabalho de doutorado, conheço há muito tempo o seu trabalho acadêmico, que, claro, foi, pelas minhas contas, acho que alguém que foi o ministro mais longevo no Ministério da Fazenda na história republicana. Então, com muito prazer recebendo o meu canal, o economista Guido Manteiga. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite. Eu vou fazer uma pergunta de antemão muito simples, que é fácil de fazer, que é o seguinte. Vamos pegar alguns temas pontuais para depois ver a questão de, como diria o Lukács, de totalidade. O que o doutor Manteiga considera sobre a taxa de juros no Brasil? Que é uma polêmica que se tem, se discute, todo mundo fala, até no Botequim, em qualquer lugar, todo mundo fala sobre a taxa de juros. Ninguém, assim, das pessoas populares com quem eu converso, e empresários também, ninguém concorda com a taxa de juros em termos reais, que é a maior do mundo. Então, eu agradeço a gentileza do doutor Manteiga ter me atendido. E a primeira pergunta, o que o senhor acha da taxa de juros no Brasil? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Bom, Vila, é um prazer estar aqui no seu programa, e você foi muito generoso nos créditos que me deu, mas, enfim, eu acho que a questão da taxa de juros é uma questão crucial hoje para o Brasil, né? É muito mais do que para qualquer outro país do mundo. Quer dizer, o Brasil hoje tem a maior taxa de juros real do mundo. Então, isso demonstra que existe alguma coisa estranha no reino da Dinamarca. Porque o Brasil tem a mais alta taxa de juros? É porque ele tem a inflação maior do mundo? Não, é verdade. Hoje, até, os países europeus têm uma taxa de inflação maior do que a do Brasil. A Turquia, a Argentina, está cheio de países que têm taxas de inflação maiores do que do Brasil. Então, o que justifica? Qual é o mistério que envolve essa questão da taxa de juros ser tão alta no Brasil? Quer dizer, é uma distorção muito grave que vem existindo na economia brasileira desde os anos 90. Nos anos 90, de fato, a economia brasileira estava meio quebrada, né? Então, nós não conseguíamos pagar dívida externa, nós não tínhamos reserva. E o Fernando Henrique, para fazer o plano real, ele tinha que atrair capitais externos. Então, de fato, vai fazer uma âncora cambial, que é uma maneira de você combater a inflação. E aí, colocaram os juros na estratosfera. Mas, se você levar em consideração que o Brasil era um país fragilizado, que precisava de entrada de capitais, você pode até justificar esta postura. O problema é que, mesmo depois que o Brasil se tornou um país normal, com grau de investimento e com um volume de reservas entre os maiores do mundo, e, portanto, com uma solidez, com um risco país muito menor do que tinha antes, né? O Brasil chegou a ter risco país mais de mil pontos. Quer dizer, hoje está 250, chegou a ter 150 de pontos. Por que o Brasil continua com essa distorção? Então, é um problema crônico que nós temos aqui, em que, digamos, tem uma predominância do setor financeiro, né? E o Brasil acaba prejudicando o país, porque as taxas de juros elevadas, elas causam males graves para a economia de um país. É claro que, quando sobe a inflação, você tem que subir a taxa de juros. Ele é um dos antídotos naturais. Agora, você tem que graduar essa taxa de juros para que o remédio faça efeito e não mate o paciente. Quando o remédio é dado numa dose acima do normal, ele vira veneno, né? Você sabe disso. Então, é o que tem acontecido no Brasil. Quer dizer, essa taxa de 13,75 não tem justificativa nenhuma. E o presidente do Banco Central continua dizendo, ah, porque a inflação é alta, a inflação é resiliente, e nós não sabemos o que o governo vai fazer e tudo mais. Enquanto isso, a inflação está caindo. A verdade é a seguinte, de 2021, quando a inflação fechou em 10% ao ano, hoje a inflação, em 12 meses, está em 4,2%. 4,2%. Então, você veja, de fato, a inflação vem caindo no Brasil, sim, e não é pela taxa de juros elevada, é porque as mesmas causas que elevaram a inflação em 2020, 2021, que foi, digamos, primeiro a pandemia e a indústria ficou sem suprimentos, as peças subiram e tudo mais. Depois teve a guerra, a guerra da Ucrânia, que subiu preço de commodities, subiu alimentos, subiu petróleo e tudo mais. Então, foi isso que elevou a inflação. E umas besteiras também do governo federal, do governo Bolsonaro, porque as tarifas de energia foram elevadas além do normal, além daquilo que deveria ser elevadas. Porque, de fato, o preço do petróleo subiu no mundo, então você tem que elevar também o preço, mas aqui subiu muito mais. Então, foi isso que alimentou a inflação. A partir de 2021 e 2022, você tem um refluxo dessas questões. Você tem o preço de alimentação começa a cair, principalmente agora, em 2023. Você tem uma queda dos preços de alimentação, que é uma das causas importantes da inflação, e também dos transportes. O custo da energia vem caindo. Então, o barril de petróleo tinha chegado a 130 dólares, o barril. Hoje está em 72, 73. Então, houve uma queda. Então, veja que aquilo que impulsionou a inflação para cima já está trabalhando no sentido inverso. E, mesmo assim, em 2022, o governo Bolsonaro, na véspera da eleição, ele cortou os tributos que incidiam sobre o petróleo. Então, isso também machucou a inflação. Isso se deu em junho, julho do ano passado. Está certo? Então, veja. E o Banco Central continua. E o Banco Central fez o maior ciclo de alta da taxa de juros, porque a taxa de juros em 2020 estava a 2%. Subiu para 13,75. Então, você veja como foi essa subida, como é a montanha russa, na subida da montanha russa, subiu de forma muito rápida. São mais de 11 pontos percentuais que subiu. Acho que nenhum país do mundo teve essa subida. Nos Estados Unidos subiu de 1,5 para 5. Na Europa, sabe qual é a taxa de juros da União Europeia? É 3%. 3%. Isso porque eles subiram, porque estavam em zero. Está certo? Então, você veja que há um descompasso entre o que outros países estão fazendo para enfrentar uma inflação que, de fato, subiu, que você tem que enfrentar, e, ao mesmo tempo, levar em consideração que a economia mundial está em crise. Então, você tem que olhar os dois lados da moeda. Então, os bancos centrais, que são mais competentes, como o Federal Reserve, o que ele faz? Ele vai subindo aos poucos, porque ele sabe que a taxa de juros pode matar a economia. Então, a taxa de juros mata. Então, mesmo essa subida de 4 pontos percentuais nos Estados Unidos já causou muito estrago. E é por isso que o presidente do Fed faz as coisas com muita moderação, muito critério. Ele não dá um choque na economia. Mas tinha que subir, porque a inflação nos Estados Unidos chegou a 9%. Então, ele tinha que combater. E lá tem a inflação de demanda, que não é o caso aqui no Brasil. Então, veja, o Brasil é um disparate. É um total disparate. Mesmo porque, como eu disse, há 15 meses a inflação cai no Brasil. Então, e, portanto, é claro que não estamos cumprindo a meta, porque a meta foi uma meta absurda. Colocaram uma meta absurdamente baixa. que é inalcançável. Foi um erro que foi cometido pelo Conselho Monetário Nacional antigo do governo anterior. Então, você veja, você tem esse paradoxo. E o que acontece? Já desde o final do governo Bolsonaro, essa taxa de juros está comprimindo a atividade econômica. Porque no quarto trimestre do ano passado, a economia teve um crescimento negativo. foi 0,2% negativo. Está certo? A economia que tinha crescido, cresceu 2,9%, mas foi no primeiro, segundo trimestre do ano de 2022. No terceiro já começou a desacelerar e no quarto desacelerou. Então, nós começamos esse ano com pouco dinamismo na economia brasileira. E o Banco Central continua cobrando essa taxa abstrutora. Então, você pode dizer o seguinte, dá para afirmar que, tecnicamente, não se sustenta a manutenção dessa taxa de juros nesse patamar. Você sabe quanto foi o IPCA de abril? O IPCA de abril foi 0,07. E ele vem caindo. Mês a mês, ele vem caindo 0,7. Está em 0,7. Em 12 meses, está 4,2. 4,2. É claro que nós sabemos que junho, julho e agosto ela vai subir, porque em junho, julho e agosto do ano passado, o governo tinha tirado os tributos e o governo atual recolocou os tributos. Então, você vai ter uma, teria uma inflação muito alta, um pouco mais alta agora, junho, julho e agosto. Mas nada que superasse o 5,8 de inflação anual. Agora, nós temos uma novidade. A Petrobras baixou o preço do diesel e da gasolina e também do gás. Então, foi de 12,5%, aproximadamente, no diesel e gasolina e 21% no gás. É óbvio que isto vai baixar a inflação dos meses de maio ainda e junho. Está certo? Essa redução é uma redução importante, porque transporte e alimentação são os principais índices que influenciam a inflação. Então, foi calculado que a redução do IPCA entre esses dois meses será de 0,5%. Então, veja, se fosse tudo em maio, sei lá, em junho, você teria praticamente uma inflação de 0,2%. Então, veja, vai ajudar a cair mais a inflação. Está certo que depois, em junho, os estados vão recolocar os tributos sobre o combustível e isso vai elevar um pouco. Mas, de qualquer forma, a conta é uma conta favorável. A inflação está caindo no Brasil e ela está mais bem comportada. Nos Estados Unidos, a inflação agora está em 4,9%. Já esteve mais alta. Então, você veja, o juro lá é ligeiramente positivo, porque o juro é de 5%, de 5% até 5,25% e a inflação 4,9%. Nos demais países todos, 90% dos países, está trabalhando com juros real negativos. Até a Argentina, que está numa situação bastante crítica, a inflação lá está 109% ao ano e essa semana o governo, o ministro da Economia, o Massa, ele subiu a taxa de juros que estava, se não me engano, 91%, 92% para 97%. Então, você veja, a inflação, 109%, quer dizer, mesmo lá que a situação é dramática, ele está com uma taxa de juros negativa. Você pega a União Europeia, que são vários países, eles estão trabalhando com taxa de juros negativa. Por quê? Porque as autoridades monetárias, elas têm que olhar, têm que estar com o olho no peixe, o olho no gato, têm que estar com o olho na inflação, mas com o olho na atividade econômica, que com uma taxa de juros muito alta, pode destruir o país. Em 1980, teve um surto inflacionário no mundo e nos Estados Unidos. não sei se você lembra, começou em 79 com a crise do petróleo, subiu o petróleo e tal, e a inflação nos Estados Unidos chegou a 8%, 9%, parecida com o que foi agora. Aí foi um presidente do Banco Central, bastante conservador, presidente do FED, que fez, jogou as taxas de juros para cima. O nome dele era Paul Volcker. Era não, é porque ele ainda está vivo. Ele é um sujeito de 2 metros de altura, o grande Paul Volcker. Quebrou o mundo, porque ele ficou com uma taxa de juros, chegou a 20% a taxa de juros americana, nunca tinha chegado a tal patamar, e com isso ele quebrou principalmente os emergentes. A dívida externa do Brasil duplicou, você sabe que as dívidas todas não são com o juro pré-fixado, o juro é pós-fixado, o juro flutua, está certo? Então, a nossa dívida duplicou. Então, você veja, os bancos centrais do mundo, não sei se eu tenho tempo para fazer essa reflexão, mas eu quero dizer o seguinte, que os bancos centrais aprenderam com os erros do passado. Então, veja, na crise de 1929, um dos fatores que agravou a crise, derrubou a economia, foi que o Banco Central resolveu subir juros e diminuir o crédito. No momento em que a economia estava entrando em crédito, que essa é a cultura neoliberal, que é assim, bom, se a economia está desequilibrada, é porque tem agentes econômicos que são improdutivos, que não deveriam estar no mercado, eles têm que quebrar para limpar o mercado. E aí eles quebraram a economia, o Banco Central americano quebrou a economia. Aí chegou o Roosevelt e mudou totalmente a política. Mas ele fez a política ortodoxa. Juro alto e pouco crédito. Aí dei o Paul Volcker em 1980, de certa forma fez a mesma coisa. Então, mas em 2008, o Ben Bernanke, que era o presidente do FED, fez uma política completamente contrária. Fez o quantitative easing. Quer dizer, a economia estava numa crise, ia quebrar tudo. O que eles fizeram? Eles colocaram crédito barato na economia, para as empresas não quebrarem, para os bancos não quebrarem. Porque se quebrar banco e empresa, acaba tudo. Desemprego de 20%, 30%, você tem perda de capital imensa e tal. Agora, então você veja, o Banco Central Europeu age assim, o Banco da Inglaterra também age assim. Lá o juro, eles elevaram o juro a semana passada para 4,5% é o juro. E a inflação é 6%, 7% no Reino Unido. Então, veja, por que nós temos esse comportamento? E veja, as perspectivas são de que a inflação está sob controle. Por quê? Porque as commodities alimentares estão caindo. No mundo. Não é só aqui. No mundo. Então, por quê? Começa a ter safras reguladoras, estoques reguladores de alimento no mundo, que não tinha nesse período pós-pandemia, imediatamente pós-pandemia. No Brasil, nós vamos ter uma safra recorde este ano. Então, nós vamos ter muita oferta de alimentos. Então, isso vai, tende a baixar a pressão inflacionária. Nós já estamos vendo, o alimento aí tem caído de preço, a carne caiu 15%, 20%. Está certo? Então, você vai ter essa condição favorável. Outra condição favorável é que você tem tido chuvas nos reservatórios. E, portanto, a energia elétrica não deve crescer. Você não vai ter que ligar as térmicas. Isso barateia o custo da energia. Outra coisa importante é o seguinte, nós estamos tendo valorização do real. Você sabe que, quando valoriza o real, você diminui a tarifa. porque a tarifa, digamos, do petróleo é em dólares. O barril de petróleo custa, sei lá, 80 dólares, por exemplo. Aí você tem que traduzir para o real. Se o real está desvalorizado, dá um valor maior. Como o real se valorizou, então você diminui o preço do barril para a Petrobras. Está certo? Então, veja, a tendência é uma redução dos grandes preços que geraram a inflação. E, portanto, a tendência no mundo é de uma redução da inflação. O que está acontecendo? Nos Estados Unidos, a inflação, como eu falei, já está em 4,9%. Chegou a 9% na União Europeia e tudo mais. Então, a tendência, como também é uma desaceleração da economia mundial, você vai tendo uma... Então, veja, não há pressões inflacionárias. Há algumas alterações pontuais na inflação. Agora, o Banco Central continua dizendo que está preocupado com o arcabouço fiscal. No fundo, o que o Banco Central está fazendo é uma chantagem para o governo fazer a política fiscal que o mercado quer, que é uma política fiscal parecida com o teto de gastos. Tem segmentos aí que não gostam que querem manter o governo sob controle absoluto, manter as despesas e tudo mais. Então, eles estão fazendo uma pressão para que o arcabouço fiscal seja conservador. E, de certa forma, estão conseguindo. Porque o arcabouço que foi apresentado pelo governo é muito bem comportado. É um arcabouço que controla as despesas, que limita o aumento de despesas. Para falar as regras mais básicas, você não pode aumentar a despesa mais que 2,5%. Isso é um valor muito pequeno. Você não pode... O aumento da despesa só pode ser 70% do aumento da arrecadação. Então, é óbvio que vai ficar... Vai ter um aumento do superávit primário. Então, ele é, digamos, bastante responsável, até demais para o meu gosto, digamos, porque deixa pouca margem para o Estado se necessário aumentar, por exemplo, o investimento. O investimento tem sido muito baixo no Brasil. Vai aumentar esse ano porque tem 75 bilhões de espaço. Está certo? Mas, nos outros anos, ele vai continuar mais ou menos preso a esses 75 bilhões. Então, eu acho, se pudesse ter uma opinião para alterar alguma coisa nesse projeto, eu liberaria o aumento de investimento para... Tirava ele do limite do primário. Como nós fazíamos no período dos governos Lula e Dilma, o Fundo Monetário tinha concordado que investimento não é gasto. E, portanto, você podia não computar o investimento como gasto e ele ficava fora da meta de primário que era estabelecida. Então, veja, por trás disso, portanto, está uma chantagem do Banco Central que quer controlar a política fiscal. Não é só a monetária, é a política fiscal também. E, de certa forma, está conseguindo, porque você veja que o governo apresentou uma proposta bastante moderada, mas muito razoável, muito responsável do ponto de vista fiscal, está certo? E a tendência é que o Congresso diminua a flexibilidade, a pouca flexibilidade que tem diminua. O orçamento do governo federal é muito complicado, porque tem muita despesa e você tem ali despesas que sobem independente da vontade do governo ou quem quer que seja. Por exemplo, despesa de previdência, que é a maior despesa que o governo federal tem. Então, a previdência vai subir e aí ela vai diminuir o espaço das outras despesas. Você só pode aumentar 2,5%, isso não dá nem 50 bilhões por ano, é muito pouco. Nós estamos falando de um orçamento de um gasto de 2 trilhões, para você ter uma ideia. Então, 2,5% dá 50 bilhões. Então, veja, e o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma crise financeira no país. Há uma crise financeira. O que é uma crise financeira? O dinheiro está escasso e caro. A expansão do crédito no ano de 2023 está previsto pelas autoridades, pelo FEBRABAN, pelas autoridades, em 8,3%. É nominal, né? Então, você tem uma inflação de 6, você só está tendo um aumento real de 2,3%. É muito pouco para estimular a economia, para manter a economia funcionando, não é nem estimular, manter a economia funcionando. Só para você ter uma ideia, o ano passado, a expansão do crédito foi de 14%. quase o dobro do que foi. E a economia cresceu 2,9%. No ano anterior, 2021, cresceu 15%. E no ano de 2020, cresceu 16%. Quer dizer, agora vai crescer metade. O que você acha que vai acontecer? A economia vai conseguir crescer? E tudo isso com um crédito mais caro, porque, além de você ter a taxa básica elevada, você tem a taxa final de juros, que é a taxa básica, mais o spread. O spread está altíssimo, ele subiu. Do ano passado para este ano, o spread subiu. Então, está cada vez mais caro para as empresas poderem sobreviver. As empresas estão sendo asfixiadas. Uma parte da quebra das americanas foi por causa que o mercado está despencando. O mercado de consumo, por exemplo, para bens duráveis, ele está apagado. ninguém está comprando eletroeletrônicos e tal. O pessoal está gastando em comida, bens não duráveis e tudo mais, mas ninguém está comprando carro. Você vê que as empresas, as montadoras estão dando fede às coletivas, estão fazendo menos turnos de trabalho. Então, você veja, a questão financeira é fundamental para a saúde do país. você tem uma inadimplência subindo. Então, você vê que tem 70 milhões de pessoas inadimplentes com pagamentos atrasados. 70 milhões é um recorde no Brasil. Então, você tem uma situação muito difícil, financeira muito difícil. Aquele cidadão que começou a pegar dinheiro emprestado no banco, a tendência é ele quebrar. Porque, até pouco tempo atrás, mesmo em bancos oficiais, você pegava o empréstimo, pessoa física pegava o empréstimo, pagava 4%, o mais baixo, 4% ao mês. E outros pagavam até 7%, dependendo da situação do sujeito. Imagina, 4%, 7% ao mês dá mais de 100% ao ano. quer dizer, ele vai pagando as prestações e a dívida está cada vez maior. Então, você quebra a pessoa. Quando a taxa é muito alta, quebra as pessoas. O BNDES não está podendo emprestar a taxa subsidiada. O BNDES hoje está emprestando a TLP. Então, ele não está colocando crédito barato na economia. Então, o crédito é todo caro, mesmo o do BNDES. Então, o que acontece? A economia vai se fragilizando. Você veja o que está acontecendo. Várias empresas de recuperação judicial. É só ver quanto... Eu acho que o número de recuperação judicial e de falências quase duplicou recentemente. Então, a economia está se esfacelando, por mais que o governo esteja fazendo esforço. O governo quer fazer aquele programa de reestruturação de dívidas. Mas aquilo vai dar uma humanizada, com certeza. mas vai pegar só uma parte dos inadimplentes. A parte mais pobre vai pegar. Agora, não acredito que eles voltem ao mercado de consumo. Eles vão conseguir equacionar a sua dívida e tudo mais, talvez, mas não voltam ao mercado de consumo. Está certo? Então, você veja, o Banco Central provoca uma situação muito ruim para a economia. Ele causa um prejuízo grande na economia. e por último, e não menos importante, como dizem os ingleses, essa taxa de juros aumenta exponencialmente a dívida bruta do país. Só para te dar uns números, vamos pegar o orçamento de 2022. em 2022, em 2022, que a taxa de juros já era alta, mas mais baixa do que este ano, a média deve ter sido 12, 12,5%, que ela foi subindo, você teve um serviço da dívida de 580 e poucos bilhões de reais, que equivaliam a algo como 5,8% do PIB. Então, como é que você calcula a dívida bruta? Como é que você calcula, digamos, o déficit nominal, que é o déficit primário mais os juros? Você pega, primeiro, você teve superávit primário, ano passado, teve um pequeno superávit primário, acho que de 50, 60 bilhões, mas você teve um gasto de 580 bilhões, então, a dívida aumentou a diferença, aumentou 520 bilhões por causa do Banco Central, das taxas excessivamente elevadas, está certo? Esse ano, 2023, mais do que isso, se o Banco Central continuar com essa taxa em 3,75, nós poderemos ter 750, 800 bilhões de serviço da dívida pública, isso significa 7% do PIB, 7% do PIB significa que a dívida bruta que está em 73 vai para 80%, e não foi por gasto do governo, e se você olhar os últimos 10 anos, essa é a história, quando eu deixei de ser ministro da Fazenda em 2014, sabe quanto era a dívida líquida? 32,5%, hoje ela está em 60%, ela duplicou, está certo? E uma boa parte disso é juros, então veja, quem quebra o país é o Banco Central maior administrado, o Banco Central brasileiro que continua, digamos, fazendo aquela política ortodoxa tradicional. Poxa, o que eu anotei aqui de informações que o professor Guido Manta que levantou, olha, estou aqui com o rol de questões, acho que são fundamentais para quem nos acompanha aqui no canal, eu ia colocar umas outras questões, mas acho que não precisa não, porque o seu apanhado de totalidade do significado da dívida para a economia do país, para as pessoas, para as empresas, para o país, para a União, para o Tesouro, como isso segura o país, trava o crescimento do país, as comparações com outros momentos da história do Brasil, a referência à questão norte-americana, eu me lembro do governo Carter, a situação que estava no final do governo Carter, o reflexo do Brasil, lembrar que em 82, houve a suspensão no pagamento da dívida externa, lembrar do México, começa com o México e aquilo se espalha. Quebraram o Brasil, quebrou o Brasil. Perfeito. Então, o seu apanhado realmente é aquilo que a gente falava lá no passado, hoje que ninguém leu o Lukács, eu me lembro de história e consenso de classe, essa busca da visão de totalidade, acho que a sua exposição foi fantástica, eu ia até levantar outras questões, mas não precisa não, porque foi um apanhado geral e do que significa, nós estamos naquele caminho que parece um filme do Corozal, o Yojimbo, quando ele joga, o Toshiro Mifune, joga um galho para o ar, tem um caminho para cá ou para cá uma bifurcação, ou nós encontramos o caminho correto e isso leva à queda da taxa de juros real do país, ou vamos caminhar para o precipício, acho que poderia fechar por aí, seria essa a questão central, professor? Sim, veja, hoje tem vários empresários que têm a plena consciência que essa taxa de juros está quebrando o país, inclusive eu te digo, tem banqueiros, grandes banqueiros que acham isso, se você olhar o balanço dos bancos, nem vou nominar aqui, mas olha o balanço dos bancos, você vai ver que tem banco que está pagando um preço por essa altíssima inadimplência e tudo mais, então eles não estão gostando, o que talvez os une é que eles querem, digamos, constranger o governo a fazer um arcabouço fiscal que seja mais palatável, que digamos, que controle determinados gastos, está certo? Então, talvez eu acho que se for aprovado esse arcabouço fiscal nas próximas duas semanas, conforme está previsto, talvez a situação se acalme e o Banco Central põe a mão na consciência e comece a baixar a partir de agosto, né? Mas não vai fazer muita diferença, porque ele costuma subir rápido e descer, e descer devagar, está certo? Sobe de elevador e desce de escada, né? A taxa de juros, ele vai começar a descer, ele pode descer, no mínimo ele deveria baixar meio por cento ao mês, mas pode começar com 0,25. Pelo discurso arrogante do Campus Neto, né? Que é muito menos inteligente que o seu avô, né? Ele deverá começar uma descida gradual, está certo? Então, imediatamente não terá um grande impacto, mas o mercado todo já está sabendo que ele vai ser obrigado a baixar, tanto que as taxas futuras já estão caindo, né? Porque não tem condições de segurar essa situação, né? Mas ele já causou um mal grande, né? Porque vai, o crescimento de 2023 já está comprometido, né? Agora temos que salvar 2024, né? Que sem crescimento, Vila, você não resolve os problemas do país, nenhum problema. O crescimento é o crescimento que resolve a equação fiscal. Quando a economia não cresce, a arrecadação não está indo bem, a arrecadação está caindo, tá certo? Você, quando o país não cresce, não tem emprego, e aí a situação social piora, aí você tem que dar mais Bolsa Família. O ideal seria dar menos Bolsa Família e dar emprego, né? Você sabe que, digamos, o fator fundamental na vida de um trabalhador não é o auxílio. O auxílio é quando ele está desesperado e não tem como comer. Mas o que gera a melhoria social é o emprego. É o emprego. Então, e para haver emprego tem que ter crescimento. E aí você gera emprego, você gera mercado consumidor, né? Como dizia Keynes, se você não tiver mercado consumidor, as empresas não vão investir. Veja as empresas que estão no vermelho aí. Eu não vou citar nomes, mas todos os dias dizem a empresa tal apresentou prejuízo no seu balanço. Empresas grandes, as empresas de varejo estão todas com problemas. Não é só as americanas. Todas elas estão com problemas. E o que elas fazem? Vão demitir. Vão demitir, né? Porque não dá para manter custo, segurar os custos. Então, veja, esse é, digamos, a herança que um banco central que não atua adequadamente pode nos causar. Eu queria agradecer mais muito mesmo, mais muito mesmo ao professor doutor Grido Manteg. Acho que ele deu um apanhado geral da economia brasileira, das questões centrais, né? É claro que nós temos desdobramentos em números, falar de agronegócio, da reindustrialização, da mudança econômica mundial, do eixo econômico para a região Ásia Pacífica. Bem, tem questões intermináveis que seriam fundamentais, mas eu acho que são pontos que estão dentro das nossas possibilidades dessas mudanças, né? Ou seja, não passa por questões tão estruturais e tão complexas. Então, eu agradeço muito a gentileza do professor Guido Manteg mais uma vez conversar conosco, professor, e a gente sempre tem certeza que quem nos acompanha mais uma vez aprendeu um pouco mais sobre a economia brasileira. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado, Vila, estou à disposição para as nossas próximas conversas. Um abraço para vocês, para os espectadores. Valeu, obrigado, então. tchau. Tchau.